Fala pessoal, chegamos mais uma vez aqui no canal mais louco do YouTube e hoje eu quero falar sobre quando ninguém acredita na sua mudança. É isso mesmo, muitas pessoas me procuram e falam, Lucinho, cara, eu ouvi a pregação do evangelho, a minha vida foi transformada, eu hoje sou uma nova pessoa, eu creio em Deus, eu abandonei o cigarro, a prostituição, a bebida alcoólica, eu amo o Senhor e... Só que tem um problema, minha mulher não acredita em mim, não quer voltar pra mim, meus filhos não acreditam em mim, minha igreja não acredita em mim, os meus parentes ficam me olhando com cara torta, dizendo, será? Será? Quero te informar que isso aconteceu com um dos maiores personagens da Bíblia. Olha o que está escrito aqui em Atos capítulo 9, verso de número 26. Paulo era um assassino em série, ele não tinha matado 5 nem 20 pessoas, ele tinha matado muitas pessoas em nome de Deus, ou seja, a psicopatia de Paulo era do pior tipo, porque ele era um assassino de pessoas em nome da fé, e ele não somente matava cristãos, como ele fazia os cristãos negarem a Jesus, ele torturava os cristãos pra eles negarem a Cristo, por isso que ele várias vezes se chama de o principal dos pecadores, mas ele converteu, gente, se teve jeito pra Paulo, tem jeito pra qualquer um, pra qualquer um, imagina essa pessoa hoje, nos dias de hoje, né, que matou vários, que torturou vários, de repente converte, é natural que as pessoas não acreditem na mudança dessa pessoa de uma hora pra outra, e a Bíblia diz que isso aconteceu com Paulo aqui, mas aí o texto seguinte diz que Barnabé pegou Paulo, levou até os apóstolos, e ele então contou como foi a experiência de conversão dele, e mesmo assim, os apóstolos o receberam, mas os cristãos levaram vários anos até acreditar que aquele que destruía a igreja agora era o maior amigo e o edificador da igreja, quando você mudar a sua vida, não fique cobrando das pessoas que elas creiam em você e que elas apoiem você da noite pro dia, não, muitas vezes o que fica na cabeça das pessoas é a imagem que você vendeu pra elas durante anos, então durante anos você foi falador de palavrão, pras pessoas você ainda é, durante anos você era um prostituto, pras pessoas você ainda é, durante anos você era um chato, pras pessoas você ainda é, nós temos que entender que o que temos que fazer não é viver pra provar nada pra ninguém, essa é a pessoa mais triste do mundo, é aquela que levanta de manhã tendo que tentar provar pros outros, ai, eu tenho que fazer as pessoas crerem que eu sou melhor, ai, eu queria fazer as pessoas acreditarem que eu sou de Deus, não, 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 não viva assim não, sabe por quê? quem ama você e quem acredita em você vai amar e vai acreditar em você, mesmo que você esteja totalmente lambuzado de cocô, mas quem não gosta de você não vai acreditar em você, mesmo que você apareça de uma ondada com Jesus de Nazaré, aprendeu essa lição? pronto, você tá livre da opinião alheia, ficou livre da opinião alheia, você começa a viver a vida que Cristo tem pra você, vivendo a vida que Cristo tem pra você, sabe o que vai acontecer? em breve, em breve, as pessoas vão começar a ver que a sua mudança não é da boca pra fora, e ela é real, prove pras pessoas, com as suas atitudes, e não com as suas palavras, que aquilo que você diz que mudou, realmente mudou, pai, eu abençoo cada pessoa que me assiste, e eu quero te pedir que o senhor ajude cada um de nós, quando a gente mudar, que a gente não fique cobrando de todo mundo, que todo mundo acredite na gente da noite pro dia, não, mas que a gente possa caminhar com o senhor, em fé, crendo, e que a nossa mudança de cada dia, seja aquilo que vai silenciar a voz dos acusadores, faz isso na vida de cada um de nós, e na minha vida também, em nome de Jesus, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal aí, pega esse vídeo, manda pra quem você ama, se inscreve, não esquece de se inscrever não, passa na loja do Lucinha, adquira esse livro, Loucos por Jesus, volume 1, não é? Lá na nossa loja, nós temos camisetas como essa, olha, Ori, ao invés de Oreo, Ori, nós temos pulseirinhas, tem muita coisa bacana, e você comprando lá, acima de certo valor, você tem o frete grátis, pra todo o Brasil, então, entra lá, e faz a festa, e se você sonha em conhecer a Terra Santa, nós vamos pra Israel, duas vezes em 2022, vamos em abril, pra Grécia e Israel, com o cruzeiro marítimo, pelas ilhas gregas, e vamos em outubro, pra Egito e Israel, e as duas viagens serão maravilhosas, pra você ver o roteiro, ver preço, ver condições, parcelamento, basta você acessar o site, viajacomlucinho.com.br, e vir com a minha família, nessa viagem fantástica. E aí, Obrigado.